E aí então ele passa a falar do gemido do Espírito E é nesse contexto que nós temos que entender essa expressão A gente vê, eu já vi tantas bobagens escritas sobre esse gemido do Espírito Santo Precisa entender o que ele significa exatamente nisso que Paulo está falando Observe, ele diz, também, ou seja, estou falando do mesmo assunto Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza Porque não sabemos orar como convém Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos Por que será que Paulo passa a falar de oração nesse ponto? Ele fala, olha, o Espírito nos ajusta e nos ajuda em nossa fraqueza porque nós não sabemos orar Como convém? Mas ele parece que não está falando de oração e de repente ele passa a falar de oração Mas na verdade ele estava sim falando de oração Desde o começo Porque ele disse lá no versículo 15 e 16 O Espírito baseado no qual clamamos Abba Pai Isso é uma oração É uma oração a Deus É se dirigir a Deus com aquela confiança de filho Ele diz porque o Espírito testifica em nosso coração que somos filhos de Deus E é deste modo que nós oramos ao Pai Mas aqui ele fala, mas na verdade Frequentemente nós nos esquecemos do modo correto de orar Orar aqui, meus irmãos, não é orar pedindo coisas Não é orar pedindo situações, consertos da vida Orar aqui é falar, é conversar, é relacionar-se com Deus E o que ele está dizendo é Nós não sabemos fazer isso Nós não sabemos conversar com Deus como nós devíamos conversar Provavelmente, por quê? Que ainda não compreendemos que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com o que está preparado Está vindo Porque ainda muitas vezes Sentimos por demais forte e atrativo o gosto deste mundo E então o gosto deste mundo abafa em nós o paladar do mundo por vir Então o que acontece é que nos colocamos em desintonia com Deus Fora de sintonia Deus está falando uma coisa Nós estamos falando outra Ele está falando do mundo por vir Nós estamos falando deste mundo Um exemplo muito simples É só olhar na vida dos discípulos Conforme João relata Desde o versículo capítulo 12 em diante de João O assunto de Jesus é Eu vou para Jerusalém Eu vou ser entregue Eu vou ser traído Eu vou ser morto, crucificado Eu vou ressuscitar Eu vou estabelecer o mundo por vir Esse é o assunto de Cristo Qual dos discípulos? Quem será de nós aí que vai ser o primeiro ministro? Quem será de nós aqui que vai ter o cargo mais importante no reino que agora, lá em Jerusalém, ele vai estabelecer? Quem de nós será que vai sentar à direita? Quem será que vai sentar à esquerda? Isso é estar fora de sintonia O Senhor falando da necessidade do sofrimento, da morte, da ressurreição Para estabelecer o mundo vindouro Os discípulos dizendo, vamos fugir do sofrimento, vamos fugir das dificuldades Vamos estabelecer um reino em Jerusalém Vamos reinar com ele, vamos assentar em tronos Vamos ter boas casas, boa comida, muitos serviçais Para nos servir Seremos os mais importantes Para que eles possam entender, Jesus inverte a situação Em João 13, ele tira o manto Pega a toalha Pega a bacia E vai lavar os pés Isso é uma atitude drástica Talvez assim vocês entendam o que eu estou falando Talvez vocês entendam então Que para ser Senhor tem que ser servo E que para obter a coroa tem que ir à cruz Para receber a herança tem que enfrentar a dor Talvez assim vocês entendam Mas não entenderam Ele terminou de lavar o pé, levanta e eles continuam falando O que será que vai ser o mais importante que nós, hein? Esse é o ponto que Paulo está tratando aqui O assunto de Deus O assunto do Espírito É o mundo por mim É a herança incomparável que nós temos para receber O nosso assunto é querer receber a herança logo O nosso assunto é querer resolver os problemas da nossa vida Do nosso dia a dia O assunto de Deus é o mundo O nosso assunto é o nosso mundinho As nossas situações particulares Então Só gemendo o Espírito Santo Para fazer essa linha cruzada aí Ter conexão É por isso que ele fala O Espírito também geme Porque o Espírito também anseia pelo mundo por vir O Espírito também anseia por aquela livre comunicação Quando Deus e os homens Poderão falar de maneira absolutamente compreensível Quando não será mais um falando de uma maneira ou de outra Um falando de um assunto ou de outro assunto Quando o mesmo assunto, a mesma situação Será notada em Deus e no seu povo Por isso que o Espírito Santo agora mesmo Está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis Ou seja, ele está consertando a nossa comunicação com Deus A nossa comunicação com Deus Que está totalmente desconectada Por causa que nós não temos ficado atentos ao que Deus deseja Ao que Deus quer Ao que Ele preparou Porque nós estamos por demais atentos ao que nós queremos Ao que nós desejamos A nossa vida Então o Espírito Santo precisa gemer mesmo Para conseguir colocar A nossa vida Em sintonia Com a vida de Deus Com os objetivos De Deus A nossa vida A nossa vida E aí